Nessa semana, a prisão deste Flanelinha, na Praia do Canto, em Vitória, reacendeu a discussão do trabalho dos guardadores de carro. Nas ruas, não faltam histórias de desrespeito aos cidadãos. Eu sou comerciante, eu paro muito aqui na Praia do Canto, e é Flanelinha para tudo que é lado, você fica ameaçado o tempo inteiro. Às vezes você sai e não tem Flanelinha, quando você volta, se você não der o que eles querem, às vezes, ah, pagam um café, pagam um almoço, é ameaça o tempo inteiro. Se você não der, eles podem apedrejar o carro. Faz ameaça, então o tempo inteiro você tem que lidar com esse tipo de situação. Segundo a lei, ninguém é obrigado a pagar por estacionar em local público. Cobrar por isso é crime de extorsão e pode dar cadeia. Para quem sofrer ameaças, a polícia aconselha a denunciar. No caso de haver solicitação de alguém por abuso por parte de 12 Flanelinhas, aí nós conduzimos até a delegacia e orientamos as pessoas que sejam vítimas destes, que procurem a delegacia, registrem a queixa, façam o BO, né? Para que nós possamos estar identificando essas pessoas e adotando as medidas. Mesmo com o patrulhamento na região, a nossa equipe folagrou José Raimundo Pereira, o pivô da polêmica, trabalhando livremente, sem ser incomodado, no mesmo local em que foi preso dois dias atrás. Questionado sobre as denúncias de ameaças, ele diz que é inocente. Essas pessoas que estão falando contra mim, não é verdade, entendeu? Já houve alguns casos aqui da pessoa chatear, achar ruim, debater, discutir, mas eu sempre tratei todo mundo bem, entendeu? Teve essa pessoa que estacionou aqui debaixo do pé de castanheira, caiu um fruto de castanheira em cima do carro dela, me acusou injustamente que eu taquei pedra no carro dela, e não foi o que aconteceu, entendeu? Porque se eu tivesse tacado uma pedra no carro da pessoa, eu tinha quebrado o vírus, tinha pelo menos danificado. O vírus dela foi, está intacto. Mas quem mora e trabalha na região, diz que não é bem assim. Ele já bateu no meu carro, toda vez que passa gente aqui, eles batem no carro, jogam pedra no carro, eu conheço gente que tem loja aqui por perto, eles ameaçam, arranham carro de cliente, isso é um perigo para a sociedade. Isso acontece diariamente? Diariamente. Eles são presos, eles dormem aqui no meio da rua, e a polícia prende eles, e eles voltam todos os dias. Para tentar acabar com o problema, um projeto de lei que tramita na Câmara dos Vereadores de Vitória, proíbe a atividade dos flanelinhas na capital. O projeto também autoriza a prefeitura a criar programas específicos de assistência a esses trabalhadores. Mas enquanto nada acontece, os trabalhadores continuam refém dos flanelinhas. com a legenda. Obrigado.